Você sabe diferenciar um site de notícias confiável e um site suspeito? Hoje eu vou te dar três dicas de como identificar se uma notícia é verdadeira. A primeira dica é verifique a data de publicação. É muito comum que boatos surjam de informações que estão fora de contexto. Um acontecimento antigo pode ser usado para criar uma notícia falsa. Por isso, é importante ficar de olho na data de publicação original da notícia e ter certeza que não está caindo numa armadilha. A segunda dica é procura informação em outros sites noticiosos. Se aquela notícia que você recebeu pelo WhatsApp está em apenas um site, há grande chance dessa informação não ser real. É muito improvável que uma informação seja noticiada por apenas um meio de comunicação. Antes de compartilhar, procure no Google. Veja se outras pessoas estão falando sobre isso. Meu último conselho é Fique atento ao texto jornalístico. Existem alguns elementos característicos do texto jornalístico. Entre eles, a ausência de opinião. É importante prestar atenção se o texto utiliza adjetivos ao invés de dados precisos. Se for um artigo de opinião ou um editorial, ok. Se não, desconfie. Preste atenção também nos erros ortográficos em excesso. Desconfie se ao longo do texto eles forem frequentes. Então é isso, gente. Antes de encaminhar aquela notícia que você recebeu no WhatsApp, dê uma olhada nessas dicas. Eu espero ter ajudado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho